TV Artilheiro as o e e chef a re a e e e e e e Qual é a sua avaliação nesse sentido? Até que ponto as próprias falhas foram determinantes para esse placar? A gente sabe muito bem que a gente vacilou e quando tem um vacilo contra uma equipe tão competente, tecnicamente, como o Flamengo, você paga caro por isso. Nós tomamos dois gols de uma maneira que a gente costuma não sofrer. A gente não manteve uma organização. O segundo, principalmente, foi uma jogada em que a gente estava todo mal posicionado, as linhas distantes, o meio muito aberto. E isso é claro que determina, muitas vezes, o resultado de uma partida. Acredito, Anderson, que houve as duas coisas. Mas qual foi a mais determinante? Falhas da sua equipe ou qualidade técnica do adversário? A gente sabe que está enfrentando uma equipe que, se colocar a reserva, a titular, se mesclar, é sempre uma equipe muito forte. Não é à toa que está aí disputando três competições, classificado, liderando o campeonato, porque tem um elenco qualificado, tem muita capacidade ali de decisão. Mas a gente, também, nesses momentos, a gente acabou facilitando um pouquinho em algumas situações, porque não fizemos o que a gente costuma fazer, que isso é uma equipe bem compacta, uma equipe que marca bem, que pensa bem o jogo. É que, às vezes, a gente empolga um pouquinho. A gente quer ir de qualquer forma para frente, a gente quer fazer o gol de qualquer maneira, a gente quer fazer a jogada vitoriosa ali, vencedora, e a gente paga um pouquinho por essa ansiedade. Infelizmente, nós criamos boas oportunidades, mas não conseguimos transformá-las em gol. Até que ponto a ausência do zagueiro Luiz Otávio influenciou? Não, gente, não lamento em momento algum qualquer tipo de ausência. Acho que o Thiago fez um jogo muito justo, muito correto. Não acho que nós tivemos problemas individualmente de zagueiros ali, não teve nada. Acho que foi uma falha coletiva, um lateral que aconteceu onde todos, de alguma forma, tinham que ter um comportamento e não tiveram. Anderson, claro que não tem mais como voltar o jogo, não dá mais para iniciar o jogo, a partida já terminou. Mas se você tivesse a oportunidade de iniciar o jogo novamente, o que você pediria para os seus atletas fazer de diferente do que foi feito? Gente, isso não existe, né? Isso é o tipo de pergunta que me perdoe, assim, poder falar. Mas é o tipo de coisa que a gente não tem como falar. Eu falaria as mesmas coisas. Eu não me arrependo das coisas que eu faço. Porque eu faço naquele momento aquilo que é o mais importante e falo aquilo que é o mais importante. Você falar uma coisa não quer dizer que a coisa não vai acontecer no futebol. Saber como o Flamengo joga, a gente sabia. Não permitir com que eles joguem é outra coisa. Então, não existe nada de diferente. A gente só lamenta, porque, como eu falo com vocês, a gente não fez um jogo péssimo. Acho que o placar foi muito além daquilo que eu acho que foi a partida. Nós criamos boas oportunidades. Nós tivemos muito perto ali de fazer o gol, de empatar o jogo. Mesmo sofrendo o primeiro gol, a gente teve um controle bom. Muita bola passando ali perto da área. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu aí fazer o gol que pudéssemos colocar no jogo. Anderson, contra a Chapecoense, você veio aqui e também falou que a equipe estava com essa mesma característica, de querer ir para o gol de forma desorganizada. E hoje pode ter sido impressão, mas eu percebi você no primeiro tempo cobrando muito isso, dessa qualidade, dessa paciência de ficar com a bola. Você repetiu isso durante a semana. O que está acontecendo? Por que essa ansiedade do setor, principalmente ofensivo, na hora de construir as jogadas? Hoje, Lima e Leandro Carvalho estiveram abaixo do que normalmente eles rendem em alto nível. Sim, por mais que a gente fale, explique, mostre, às vezes a gente tem que tomar umas pancadas para poder voltar a fazer o que a gente estava fazendo. A gente, às vezes, empolga com aquilo que as pessoas estão falando da gente. A gente começa a acreditar que a gente é melhor do que realmente é. A gente começa a acreditar que precisa fazer talvez menos do que estava fazendo. E aí é quando você cai do cavalo. Eu acho que a gente tem, dentro de casa, tentado fazer um jogo que é um jogo que não existe mais. Esse jogo de transição, o tempo todo sair de velocidade, de qualquer forma. Todo mundo indo para frente, todo mundo querendo chegar lá. Isso não é o que acontece no futebol mais. O Flamengo tem muita qualidade e não faz isso. Mesmo com a qualidade defensiva, ofensiva, de meio campo, eles não fazem isso. Eles vão de maneira organizada, eles esperam o momento certo, eles trabalham bem a bola. Eles esperam também a falha do adversário, como aconteceu hoje. Anderson, boa noite. Anderson, o que determinou, além de todos esses fatores aí, você falava durante a semana, interessante, né? Temos que manter a posse de bola. Manter a posse de bola será muito importante para tentar vencer o Flamengo. Você falava dessa forma na coletiva lá, no Novo Vozão. E você falou agora há pouco assim, poxa, tem que se parar para pensar, começar a repensar, porque indo da forma como a gente foi, contra o Flamengo e até contra a Chapecoense, não vai dar certo. Como parar isso então, Anderson? Já pensando no jogo contra o Atlético Paranaense, como parar essa situação da ansiedade do teu time? Não, gente, eu não vejo esses problemas todos. A gente não pode pegar um resultado como hoje, transformar ele. Eu sei que muita gente quer que aconteça isso, mas a gente não pode transformar isso como se tivesse tudo errado. Eu acho que a gente, vou repetir, apesar do placar elástico, eu acho que a gente fez um bom jogo. A gente teve momentos muito bons. Nós tivemos falhas pontuais em termos de organização, em termos de, às vezes, querer muito ir para frente, e desorganizar atrás, e ficar em situações perigosas, de sofrer contra-ataque, que é uma coisa que eu prego muito com eles. Mas isso é a ansiedade de quem está querendo vencer, de quem está querendo entregar para o nosso torcedor, que compareceu hoje de uma maneira fantástica, absurda até, a festa que fizeram. Nós queremos entregar para eles o resultado. Isso é um excesso de vontade, não do contrário. Não é... Os jogadores não fazem qualquer tipo de situação por má vontade, por que querem errar. É porque eles querem entregar, eles têm ansiedade de entregar um resultado para o torcedor. Eles queriam vencer muito o jogo hoje. Eles estavam muito focados para isso. Eles queriam entregar isso para o nosso torcedor. Só que quando a gente deixa o emocional falar mais alto do que o racional, você pode ser pego num contrapé. E foi isso que aconteceu. Mas não tem nada de que está tudo errado, de que agora nós precisamos mudar tudo, não. Nós temos um jogo muito importante contra o Atlético Paranaense. Jogar no seu estádio lá é sempre muito complicado. É um jogo atípico, não é um jogo normal. Nós precisamos ter algumas ideias, alguns comportamentos para poder conseguir um resultado positivo lá. Se a gente entrar simplesmente da maneira que a gente costuma jogar, a gente pode sofrer muito. A gente precisa ter um detalhezinho a mais ali, de precaução, fazer um jogo um pouquinho mais, com características um pouco mais diferentes do que a gente tem colocado, porque o jogo pede isso. Mas não acho, vou falar para vocês assim, que uma equipe como a nossa, que é uma equipe difícil de ser vencida, mesmo perdendo em casa hoje, que dói muito para a gente, não houve nenhum tipo de que as coisas estão erradas e agora nós precisamos... Não. O que houve foi, talvez, como o jogo contra a Chapecoense também, um excesso de vontade de vencer, de entregar para o nosso torcedor rapidamente um grande resultado. E a gente sabe que o futebol não é assim. O Anderson, eu imagino que você esperava mais do futebol do Leandro Carvalho. E deu para notar, realmente, que ele estava muito ansioso. Talvez até o lance da saída dele tenha sido uma prova clara, porque ele foi disputar uma bola de cabeça, acabou cabeceando o adversário. E talvez também você fosse já substituí-lo. Mas eu queria saber o quanto você lamenta uma saída desse jeito, um jogador indo para o hospital, até baixando um pouquinho o clima. O jogo também ficou parado cinco minutos, até por uma reação meio complicada. A gente acha que a integridade física de todo mundo é a situação mais importante. A gente não quer realmente... Nós somos profissionais, e como profissionais nós queremos executar o nosso trabalho e conseguir chegar em casa, conseguir voltar para casa, como qualquer trabalhador nesse país que rala muito, que se dedica muito, que se empenha muito, que sofre muito. E é muito triste quando a gente, às vezes, não consegue diretamente para casa. A gente teve algum problema no trabalho, teve alguma coisa que não saiu como a gente esperava. Então, a gente quer mais do que nunca que o Leandro possa estar bem e que possa retornar para a sua casa em boas condições. Anderson, atrás da sua direita um pouco. Boa noite. Boa noite. Eu queria que, independente agora da sua posição como treinador do Ceará, eu queria que você falasse para o bem do futebol, o que significa uma festa dessa que a torcida do Ceará fez e o que significa esse gol do Arrascaeta. A gente vê tanto a festa linda quanto um gol lindo. O que isso importa para o futebol? O quanto isso é bonito para o futebol? Acho que, acima de tudo, a gente tem que enaltecer, sim. Eu, particularmente, acho que foi uma partida bem disputada. Eu acho que foi um jogo bem jogado. De duas equipes que foram buscar o resultado, a equipe do Flamengo foi muito mais eficiente. A festa foi coisa maravilhosa. É um dos grandes espetáculos, talvez, que eu me lembro, num jogo de futebol. E acho que acaba que nós todos, a gente tinha uma vontade tão imensa de entregar para o nosso torcedor um resultado positivo, que a gente acaba extrapolando um pouquinho em algumas coisas. Mas é claro que o Arrascaeta fez um gol belíssimo. Isso não é novidade para mim, especificamente. Ele fez um gol contra o América, quando eu dirigi o América também, de voleio muito parecido com esse. É a qualidade do jogador. E não é uma coisa que acontece casualmente. Ele tem essa capacidade. E foi muito feliz na finalização. Boa noite, Anderson. Você falava aí que essa equipe tem que precisar ter uma pancada para acordar, né? E essa pancada, poderemos dizer também, no próximo jogo, poderemos ter mudança na equipe? Gente, a gente está tendo mudança em todos os jogos. Quando ganha, quando perde, quando empata. Tudo que a gente acha que tem que fazer, a gente faz. Entendeu? Não tem essa coisa de... O que eu estou falando com vocês é porque a gente é mal acostumado, às vezes, quando ganha, esquecer tudo que não está funcionando muito bem e a gente só vê o lado positivo. Todo mundo faz uma festa danada. Todo mundo acha que está a equipe agora e começa a pensar em outras coisas do que o nosso objetivo. Eu falo isso constantemente com eles. Eu acho que, num resultado negativo, a gente tem a possibilidade de rever novamente os nossos comportamentos. Não é, de maneira alguma, uma questão de maldade de absolutamente nenhuma. É o excessozinho, um pouquinho de confiança. Para que a gente possa ter boas atuações, a gente não pode nem entrar dentro de campo extremamente pressionado, sem confiança, e também não podemos entrar dentro de campo com um excesso de confiança. A linha é muito tênue de competitividade. A gente tem que ter aquele momento que a gente respeita muito o adversário, a gente tem as nossas precauções, a gente valoriza o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não é perfeito, que, do outro lado, tem sempre uma equipe que pode nos vencer. Situações parecidas com essa dentro de casa, Anderson? Eu acho que é a questão de maturidade, gente. Por mais que a gente são atletas que estão formando um novo elenco, uma nova forma de jogar, uma perspectiva diferente. A gente já teve momentos de dificuldade na competição. Eu falei isso aqui anteriormente, vocês pegarem um pouquinho para trás, falam assim, olha, no momento está todo mundo entusiasmado. Eu falei, olha, nós vamos passar por momentos de dificuldade. O Campeonato Brasileiro é assim. Essa equipe do Flamengo, até há pouco tempo, foi muito questionada. Hoje é líder do campeonato. Então, a gente precisa entender que todos passam por dificuldades no Campeonato Brasileiro. Tem equipes que não perdiam em momento algum e que ficaram agora há muito tempo sem conseguir uma vitória. Então, a gente sabe que esse campeonato, quem já participa já há muitos anos, é um campeonato de fases. Então, você tem que ter maturidade para poder passar por essas fases da melhor forma possível. Então, é verificar o que não funcionou, fazer uma autoavaliação, preparar muito para o próximo jogo, recuperar bem os atletas. E nós temos a possibilidade de, no próximo sábado, já fazermos um bom jogo, buscar um grande resultado. E é assim que o campeonato funciona. Ô, Enderson Moreira, só para lhe tranquilizar, não sei se o departamento médico, não sei se o departamento médico já passou para você. A nossa rádio tem um repórter lá, no hospital, na Unimed, e está tudo tranquilo com o Leandro Carvalho. Vai fazer os exames que tem que fazer, mas já vai logo, logo ser liberado. Já está tranquilo. E também perguntar a você, pela primeira vez, o Ceará levou três gols no jogo desse campeonato, Enderson? É, a primeira, graças a Deus, que parece que não foi nada grave com o Leandro, que ele vai poder retornar para casa. Isso é muito importante para todos nós. Isso acontece também, né? Como a gente tem jogos que a gente consegue fazer um resultado bem significativo, hoje foi o dia que a gente não conseguiu evitar aí de tomar esses gols. E a gente sempre foi uma equipe muito competitiva, uma equipe muito compacta, oferece poucas oportunidades de gol para o adversário. Hoje, talvez a gente, por essa ânsia de tentar buscar o resultado, a gente acabou oferecendo algumas situações que não são normais. Em relação ao 3x0, eu queria tocar nele. Não tirando os méritos do Flamengo, nem também retirando deméritos que a equipe do Ceará teve para perder por 3x0, mas olhando o que foi o jogo, os ataques, as situações, o placar de 3x0 foi um pouco demais para o que foi a partida no teu ponto de vista? É difícil falar, cara, porque o futebol é eficiência, né? Você tem que construir e executar, assim. Eu poderia transferir essa pergunta para vocês. Vocês acham que o Ceará fez uma partida tão ruim? Vocês acham que o Ceará ou que foi um jogo bom, ou que foi um jogo de duas equipes que buscaram o gol a todo instante, duas equipes que criaram boas situações, o Flamengo perdeu boas oportunidades, a gente também perdeu boas oportunidades, eles tiveram um gol anulado, nós tivemos dois, né? Eles tiraram a bola quase em cima da linha. Então, assim, eu acho que foi um jogo com muitas perspectivas, muitas possibilidades, onde a eficiência deles foi determinante, em cima de falhas nossas também, mas muito mérito também do resultado para a equipe do Flamengo. Anderson, a Série A nem te deixa comemorar muito nas vitórias e nem te deixa lamentar muito nas derrotas, né? Porque, embora tenha uma semana aberta, como você costuma dizer, já vem um adversário muito pesado, aí no caso a equipe do Atlético Paranaense. Você disse na última coletiva que não costuma muito atropelar, tipo, não estava vendo nada do Atlético para não evitar a situação do Flamengo, mas agora vem o Atlético. Como postar uma equipe para tentar surpreender o Atlético, que a gente sabe que é uma forte equipe, principalmente jogando em casa? Aquilo que eu falei, assim, eu vivo um jogo de cada vez, cara, assim, eu pesquisei, é claro que a equipe do Flamengo tinha um aspecto, assim, muito... O cara tem um aspecto muito peculiar, né? Para esse jogo, é que eles tinham várias possibilidades, várias possibilidades de segurar alguns atletas, de retornar outros, então, assim, a gente trabalhou com várias possibilidades, mas agora é a gente estudar o Atlético, ver o que pode ser feito, avaliar bem a nossa equipe, avaliar aquilo que a gente tem executado, precisamos melhorar para poder fazer um bom jogo lá. Ô, Anderson, você fala em melhorar para fazer um bom jogo lá, né? Você falou sempre da rodagem que você vai dar no teu elenco, mesmo porque vai ser necessário que o campeonato é longo, né? Aí você coloca o Felipe hoje, que vai dentro do ritmo ao jogador, o Wesley, que em algumas partidas já vem entrando, o Juninho é uma incógnita, quando eu falo Juninho, o que xadá? Que ainda não te dá essa opção, mas você já começa a pensar, já a partir de agora, quando você fala em mudar alguma coisa, já para o jogo contra o Atlético, você pensa nisso, Anderson? Gente, como eu falei com vocês, eu penso em mudança constantemente, eu penso em encaixes, a gente já ganhou jogo e eu fiz modificações, eu já perdi jogo e às vezes a gente mexe muito pouco, a gente precisa avaliar com tranquilidade, os jogadores têm um período aí de recuperação, vamos ver como é que vai ser, foi um jogo desgastante também, claro, não só pelo aspecto físico, mas emocional também, e vamos tentar ter uma equipe mais competitiva aí para o próximo jogo. Beleza, gente? Um abraço. TV Artilheiro